E aí, Vitor Santos, essa tá tão avançada que metade do baile vai ser pai e a outra metade vai ser mãe Os mano tá embrasadão, chapadão de Del Baile Os mano tô embrasadão, chapadão de Del Baile Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile E as novinhas jogando a rabeta E os moleque jogando free vibe Ei, puta que pariu, isso que é bizarro de verdade Puta que pariu, isso que é bizarro de verdade E as novinhas jogando a rabeta E os moleque jogando free vibe E as novinhas jogando a rabeta E os moleque jogando free vibe Pega firme e quebra cama, por essa aquela gama Uma confusão na rua e a nossa gafama E as novinhas jogando a rabeta E os moleque jogando free vibe Puta que pariu, isso que é bizarro de verdade Puta que pariu, isso que é bizarro de verdade É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Os manê tão embrasadão, chapadão de Del Baile Os mano tão embrasadão, chapadão de Del Baile Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile E as novinhas jogando a rabeta E os moleque jogando free vibe E as novinhas jogando a rabeta